Vídeo rápido do apoio de braço para sua Renault Duster Lembrando que temos também para diversos veículos Consulte nosso vendedor para ver a disponibilidade do produto em estoque Tá aí, três anos de garantia Essa é da marca Artefactum A fixação dele é no porta-treco original do veículo e encaixe Fica extremamente firme Fica na altura correta para você ter o conforto em uma viagem Ou até mesmo no trânsito de São Paulo Tá aí mais um acessório importante para o seu carro DK136 Acessórios, a loja que tem prazer em atender Completem acessórios para sua Renault Duster